Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. A primeira vez que eu começo a perceber que não tenho nada de jeito para fazer, o César Oliveira mete-me um programa chamado A Feira. Ah, com o Joel Branco. A Feira. E nesse programa nós íamos ter um papel muito minoritário, mas aconteceu esta coisa extraordinária. O produtor era um alemão implacável chamado Tilo Krasman. Olho vivo e Zé do Olhão. O produtor era um tipo implacável chamado Tilo Krasman. A protagonista era Evandro Silva, que achava que por ser vedeta, tinha o direito a chegar à tarde. Eu muitas vezes tinha as equipas desde as oito da manhã, quatro horas à seca, e ela chegava ao meio-dia mal disposta. Com papel sabido, super profissional, mas o Tilo, muito alemão, explicou a toda a gente. Isto de 77, portanto, já o PS a tomar conta do país. E o Tilo, muito pragmático, sempre um político, nunca sempre trabalhou com toda a gente. O Carlos do Carmo adorava, e nunca houve dramas com as politiquises. O Tilo pairava acima dos politiquises. Estava preocupada com as coisas corressem bem. E avisou a equipa, avisou a administração, e avisou a direção de programas, disse da próxima vez, com o seu sotaque, que ela achava que não tinha, da próxima vez que eu vou avisar a Evandro Silva, que eu despeço as células de continuar tarde, não me serve. E avisou. Disse ao Evandro, eu lamento, mas se tu continuas com este comportamento, eu vou ter de preenchender os seus serviços. O que ela respondeu, Obviamente. Ninguém ia ter coragem de... Uma primeira dama. A única primeira grande dama que havia era ela e a Florbella. Nesse dia, lá estávamos nós à seca, às onze e meia chegou a outra, muito cansada, com o turbante, devido às suas noitavas, das suas gatanas. Muito cansada. E diz o Tilo, Ivone, já não contamos mais contigo? Já não contamos mais contigo? Não podemos continuar a trabalhar assim? E o que é que aconteceu? Prepararam o substituto do final que ela tinha, com o Olho e o Visado Olhão. Passei eu e o Joel a fazer... Foi a nossa sorte grande nessa altura, com a qual vamos para a província fazer espetáculos e ganhar dinheiro. Para mim era muito importante, porque o teatro não pagava nada. Era uma espécie de spin-off daquela... Do teu programa. Exatamente. Quando isto acabou, eu fiquei num limbo que acaba com a Maria Elisa a meter-me no passeio dos Alegres. Em 80. Eu em 78 não tenho nada assim, nada para fazer. Vou ao programa do Júlio Isidro fazer de super-homem e faço tudo para parecer giro e para voltar a existir. Existia publicamente, fiz um anúncio para a Agua Castelo. Olha o rapaz da Agua Castelo. Portanto, ansioso para fazer televisão. A Maria Elisa, por sorte... Agua Castelo com tudo? Tudo com Agua Castelo. Por sorte, a Maria Elisa viu esse programa onde eu fui fazer de super-homem e achou que seria muito giro meter-me dentro do programa. e, portanto, aquilo que podia ter sido uma desgraça que era eu armar o emparvo e funcionar como força de desconforto para o Júlio Isidro aconteceu precisamente o contrário. Ambos aproveitámos a onda e acabámos por servir de catalisador um ao outro. Ele, porque é um maravilhoso espetador dos meus disparates, era o primeiro a rir e o primeiro a apoiar. E eu, porque lhe valorizou o programa, porque realmente as coisas que eu fazia dentro do programa correu muito bem. E tinhas audiências? Hã? E tinhas audiências? Sim, é muita audiência e o Tarno Silva foi um fenómeno aos domingos. Pronto, daí saí cheio de vontade de fazer qualquer coisa importante. Ainda propus um programa chamado Hermanias que não foi a sede que foi medido com um ar bastante cruel. Ressurreição? Ressurreição disse-me era diretor de programas na altura. Disse-me claro bastante cruel de Deves ter o meu conto é muito grande. Tu ainda não tens estaleca para isto, meu querido. Ainda não chegou a tua hora. E eu fiquei a pensar que é grande sacana. Passados estes anos todos penso tinha toda a razão. Toda a razão. Eu não era ainda a figura para fazer memória e tal de ficção. Ou seja, se tu fizesses antes do tempo podias-te espalhar. Não me espalhava mas era uma coisa. Era apenas mais um programa. Era tipo os botanetes. Ia fazer uma botanetada qualquer. Os malucos do riso. Uma coisa desse género. Já mais um programa de autor tão trabalhado que só aconteceu porque entretanto vou fazer rádio começo a criar uma equipa de texto começo a criar ideias começo eu próprio a melhorar. Portanto, quando chegou a altura de fazer o guião do primeiro tal canal eu já tinha tido graças ao convite do James Fernandes e do João Davido Nunes graças ao convite desses dois já tinha na rádio desenvolvido uma quantidade de acessos. A rádio aí há muita gente que se esquece e eu tenho pena que por vezes nos teus 50 anos de carreira quem te entrevista nunca fala da rádio. Da importância que a rádio teve não só no crescimento e no aparecimento de bonecos como também no desenvolvimento de guiões e da escrita criativa. O meu melhor programa chamado Crime na Pensão Estrelinha só existe montado em dois anos de escrita na TSF aquelas crónicas diárias que eu fazia para a TSF e portanto aquilo é a súmula o bifo do lombo desses dois anos de escrita por isso é que o programa é tão bom. vai. Tchau.